Nessa videoaula de ClipChamp eu vou te ensinar como você exportar um projeto que você já terminou de editar aqui dentro do ClipChamp e também como você salvar um projeto. A diferença é o seguinte, exportar é quando você fez a edição e você já quer o vídeo pronto, já em formato de vídeo, por exemplo, para você enviar para o seu canal. Salvar um projeto é quando você começou a editar e por algum motivo você ainda não exportou, você não terminou a edição e você gostaria de salvar para poder exportar depois, para você deixar e para você continuar editando, tá bom? Então essa é a diferença. Primeiro vamos em exportar, que é quando você já terminou de editar e quer levar o vídeo para o seu canal. Vamos lá? Olha só, eu vou criar um novo vídeo, eu vou aqui em importar mídia, eu vou adicionar qualquer vídeo aqui, só para você ter uma noção, vou pegar esse vídeo aqui, vou adicionar na timeline, aí digamos que eu trabalhei com ele, eu fiz alguns cortes, vamos lá, fiz alguns cortes aqui, deixa eu deletar, vamos supor que eu trabalhei aqui, coloquei algum efeito, beleza, vou deixar desse formato aqui mesmo. E aí eu já quero exportar ele. Simples, aqui em cima você já vai ter o botão de exportar. Então você pode clicar aqui nessa setinha e você vai ter qualidade do vídeo, seu vídeo será exportado como arquivo MP4, é o formato que ele te dá. 480p, ou seja, vai ter uma qualidade inferior. Aqui você tem em 720p e também você tem em HD 1080, que é a qualidade superior. E aqui formato de GIF que vai ficar para uma outra videoaula. E eu vou exportar na melhor qualidade, claro. Então eu vou aqui, clico, veja que ele já vai exportar automaticamente, ele não pergunta qual a pasta que você quer salvar, não, já vai direto, você não consegue colocar o título também. Ele já exportou, vai aparecer aqui o status, né, do vídeo sendo exportado. Aqui você pode criar o link do vídeo para você compartilhar com quem você quiser. Aqui você pode salvar no Google Drive também. Você já pode carregar diretamente no YouTube e logar na sua conta. Já pode também enviar para o TikTok, ó. Clicou, conectar ao TikTok. Então você tem essas opções. Salvar no Onidrive, no Dropbox e publicar também no Pinterest. Tudo você vai ter que conectar a conta, se você já quiser. Mas a gente já exportou o vídeo para a pasta. Como que eu vou encontrar ele? Aparece aqui, ó. Vídeo sem título, abrir arquivo e aqui eu tenho a pasta. Eu clico, ele vai me mostrar em qual pasta está. Vai sempre salvar na pasta de downloads, tá? Vai aparecer na pasta de downloads. De repente, se você fechar aqui, ó. Você vai procurar sempre na pasta de downloads. Esse aqui é um ponto negativo que esse editor tem de você não poder escolher, né, na hora que você está exportando qual a pasta. E também você renomear. Mas ele sempre vai salvar aqui para o padrão. Aqui está o vídeo. Então pronto, já exportamos ele em MP4. Dessa forma que você exporta. Não tem segredo. Beleza? Agora é para você salvar um projeto, para você continuar editando no outro dia. Vamos lá. Eu vou pegar esse mesmo vídeo. Deixa eu voltar aqui. Eu vou continuar editando. Eu vou pegar esse mesmo vídeo. Eu vou aplicar. Vou dar um corte nele. Eu vou deletar um pedaço. Delete. Eu vou aplicar. Efeito. Temperatura de cor. Eu vou mudar ele aqui só para você visualizar. Ah, eu vou deixar ele desse modelo aqui. Então, eu já trabalhei com o vídeo aqui. Mas eu quero guardar para poder continuar editando no dia seguinte. Porque, ah, eu já estou cansado. Eu quero guardar e terminar no outro dia. Beleza. Você não vai precisar fazer nada. Você pode fechar o Clipchamp. Mas, José, se eu fechar aqui... Vou perder o vídeo? Não. Olha só. Agora eu vou abrir de novo o Clipchamp. E você vai ver que, assim como o CapCut, ele mantém os seus projetos. Aqui, ó. Seus vídeos. Olha aqui. Vídeo sem título. Eu vou clicar nele. E vai aparecer aqui para mim com a alteração que eu fiz naquele dia. Agora, por exemplo, se eu quero cortar ele aqui de novo. Quero trabalhar ele aqui de uma outra forma. Vamos dizer. Eu quero, por exemplo, pegar esse vídeo e ajustar as cores dele. Eu vou mudar a cor. Eu vou colocar agora uma cor mais azulada aqui. E eu mexi nesse vídeo. Está vendo? Eu já fiz aqui uma alteração. Se eu fechar... Eu abrindo agora esse vídeo, será que ele mudou aquelas alterações? Sim. Você vai ver que sim. Ó. Ele está carregando. Está aqui. Veja. Então, ele fez... Ele sempre vai abrir na última alteração que você fez. Mas o que acontece se eu deletar o arquivo de origem? Vamos fechar aqui o ClipChamp. E eu vou pegar na pasta aqui. Onde eu tenho o arquivo de origem que eu estava editando lá. Qual é o arquivo? Vamos ver. Está aqui. Cadê? Me perdi completamente. É esse aqui. Ó. É esse vídeo aqui. Eu vou deletar ele. Deletei. E agora vamos abrir o ClipChamp. E você vai ver que ele está aqui. Eu vou clicar nele. E ele continua aqui com a edição. Mesmo eu ter deletado o arquivo de origem. Isso aqui é um ponto positivo. Gostei bastante disso aqui dentro do editor. Mesmo... Ah, mas José está dentro da lixeira. Será que é por isso? Eu vou deletar e mostrar para você. Acabei de deletar. Eu vou aqui fechar. Vamos abrir de novo. E você vai ver que mesmo eu ter deletado até da lixeira. O arquivo ele permanece aqui. Ele vai permanecer o vídeo com a última alteração. Mas se eu quiser deletar o projeto aqui. Você clica nesses três pontinhos. Você pode fazer uma cópia. Você pode mover. E você pode enfim excluir. Aí sim ele vai desaparecer daqui. Você não vai ter como mais trabalhar com esse arquivo. Tá bom? Então eu vou deixar para você na descrição a nossa playlist de Clipchamp para você aprender tudo aí desse editor. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Convido você para se inscrever no canal.